Olá pessoal, como vão? Um direcionamento para que você possa contribuir para que acelere um pouco esse procedimento do conflito de competência. Antes de tudo, se inscreve no canal, dá um like para o vídeo ficar mais robusto e compartilha quando puder com outros clientes da GES. Vamos lá. O conflito de competência foi para a conclusão com a ministra Nancy Andrick. Então, a qualquer momento vai ser julgado. Ela recebeu todas as informações judiciais de direito, de mérito, de onde o processo criminal da Operação Criptos está e onde o processo de falência está e onde o processo que responsabiliza também os sócios, que é a desconstituição da personalidade jurídica da empresa, está. Então, ela já está com todos os elementos de direito, mas falta um elemento, o elemento humano. Aí que entra os clientes da GES. Por quê? As informações de fora que ela possa ter é de pessoas que queriam ganhar dinheiro fácil. Essa é a narrativa geral. Então, o que nós precisamos fazer? É jogar a ministra dentro do nosso sentimento, daqueles que acreditaram, digo por mim, em um novo negócio, em uma nova tecnologia, que é as criptomoedas, e que naquela época realmente era totalmente possível pagar o que estavam pagando. Se após, após a persecução penal, após os enquetes, verificou-se que era um crime, isso não é culpa dos clientes. Então, é isso que a gente tem que mostrar para a ministra. Como? Não são todos, na minha opinião, que devem contar a sua história para a ministra. Por exemplo, o camarada, tudo que eu vou falar agora foram clientes da GES que me contaram histórias pessoais, né? Sem identificar o nome. Por exemplo, a pessoa que queria se aposentar aos 30 anos. Não, não é essa história que eu acho que tem que ser apresentada para a ministra, né? Até porque são exceções. A pessoa que queria comprar uma Lamborghini. Também não é, no meu crer, é a história que deve ser entregue para a ministra. Agora, o que eu acho, dentro desses três anos que eu escutei de você, cliente, o que eu acho que deveria ir para a ministra, né? Escrevendo para ela. O viúvo que perdeu a esposa, tinha aplicado junto com ela, todo o dinheiro, toda a economia, né? Perdeu a esposa e os filhos não sabem o que aconteceu com esse dinheiro. E esse senhor sofre todo dia. Aquela pessoa que estava pagando a prestação e que perdeu o imóvel porque não conseguiu mais pagar. Foi para a casa dos pais, da esposa, o conflito começou, o divórcio chegou. Sofre todo mundo. Então, eu acho que é mais ou menos nesta direção. Aquele que usava o dinheiro para pagar o tratamento, para dar mais conforto e qualidade de vida para o seu familiar que estava com câncer e que depois faleceu. São essas as histórias. Histórias de pessoas comuns, com problemas, e que esse investimento deu um respiro. O sonho da casa própria. O sonho de dar mais qualidade de vida para a família que se esvaiu. Então, são mais ou menos nessa direção. Então, eu vou deixar aqui o e-mail. Está aqui na descrição do vídeo. Que é para se enviar o nome da ministra e o número do conflito de competência. E faz com calma. Hoje é sexta. Eu estou falando aqui dia 13 de setembro. O vídeo vai estar à disposição por volta 10 minutos antes das 9 horas. Então, leia. Cara, não tenho tempo para fazer agora. Calma. Tem sexta, sábado e domingo. E segunda? Porque segunda volta o expediente forense. Então, você vai ter aí três dias para contar uma belíssima história. Quando eu digo belíssima, é a história da sua vida. Triste, mas é a história da sua vida. Então, conte a sua história para a ministra. Vamos colocar esse elemento humano, para que ela tenha toda essa carga para poder decidir. E a decisão dela, a gente não sabe para que lado vai. Mas ela precisa ter mais esse elemento. O elemento das pessoas. Não só dos órgãos judiciários. E sim do cidadão. Do cliente que acreditou. E que no final, acabou envolvido neste grande embrólio. Então, pessoal. Analisa. Pega aí o e-mail. O nome da ministra. O número do conflito de competência. E faça, caso você queira, a sua parte. Porque eu e você, cliente da GES, nós temos direito.